Olá pessoal, estou me ajeitando, vamos sair, hoje é quarta-feira, vamos conhecer um lugar ali que o Marco falou que é muito bonito, aí eu vou filmar lá pra vocês o que é que tem lá de interessante. Depois vamos dar o que tiver lá de interessante uma figurinha, aí eu mostro pra vocês. Então vamos lá. Olha os patinhos, mamãe. Que bonito o museu ali, tá nublado os patinhos. Bonito aqui, viu mesmo? Tem até umas pessoas caminhando. Olha o Marco lá, ó. Vem, Marlon, senão vai cair aí. Lá vem os patinhos te pegar, viu? Marlon, vem, Marlon. Os patinhos, eles estão com fome. Vamos. Ai. Olha, Marlon, agora eu não quero sair daqui, não. Vamos, Marlon. Ó, sol lindo, né? Lá vão, ó. Se não tem nem um pãozinho pra dar pra ela, eles vão embora. Vamos, Marlon, lá ver, vamos. Ai, que bonito. Vamos ver o castelo? Caca. 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 E agora tu quer ver os pássaros. Olha, Marco. Vamos. Vamos, Marlon. Vem, mamã. Ai, ai. Que que a gente chega naquele castelo ali. Vem, mamã. Vem, mamã. Fiz a árvore amarela com laranja, com verde. Tudo misturado. Olha o castelo, como é lindo. Nossa. Ai, essa pontinha abre quando vem barco. Que bonito. É, esse sol. Que bonito. Que bonito. É, esse sol. Essa ponte aqui abre quando vem os barcos Por isso que tem um sinal de trânsito ali Na entrada Porque quando vem algum navio passar aqui Eles ligam o vermelho Vamos entrar ali no castelo Um barco aqui Deixar os dentes escuros Estou tentando tirar foto Mamu 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 Não. Ela quer ser uma nova outra. Não. É que essa? Tem alguma coisa aqui. Tem algum filme. O que é isso? Medieval. Vou tirar agora a foto de Marco. Olha a enquete do Castelo. Uau! Que bonito. Muito bonito. Muito bonito mesmo. E vai passando. A gente pagou aqui para entrar 20 euros para olhar aqui dentro do Castelo. Como se fosse um museu, mas tudo que aconteceu muito antigamente. Eu vou ver aqui o que dá para filmar porque é muito escuro. Nós vamos lá. Encontrou um piano aqui que quer tocar. que é uma sala de música. Ai, tá. É. Tá vazio. Hoje não tem música não. agora. Ai. Ai. Que rua. Isso é malu. Marlon. Vai, Marlo, lá na... Ali, no pequeno. Não, não pode tirar o pipo, não. Noni. Tu vai. Vamos sair agora do cachorro. Chovendo. Cuidado com os patinhos. Pega, não. Muita chureta, não é? Estão com fome. Estão procurando comida. Estão procurando comida. Estão procurando comida. Estão procurando comida. Olá pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira e a gente já tá pronto pra ir embora. Agora, ajeitei tudo, acordei cedo, mas agora é 10 horas da manhã. Aí doamos café, ajeitamos as coisas. Agora o Marco tá ali terminando de fechar a casa pra gente ir. Então, foi isso, essas nossas férias de outono. Espero que vocês tenham gostado desses vlogs. Agora é só viagem mesmo, normal, pra casa. Acho que a gente não vai em nenhum lugar, não. Se for, às vezes a gente para em alguns lugares, a gente gosta de conhecer lugares diferentes. Se for, às vezes, para em algum lugar interessante, aí eu filmo pra vocês. Dá tchau, mamãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marco. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vai, vai. Vai, vai. Vai vai, vai. Vai vai vai. Vai vai vai. Vai vai maar. Vai vai vai. Vai 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 vai. Obrigado.